Acompanhe a agenda da semana na Câmara Municipal do Recife. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, a Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Heriberto Rafael, realiza audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre deste ano. No mesmo horário, o vereador Davi Muniz promove reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao treinador de futebol de Ivanildo José de Oliveira. Às 3 horas, reunião plenária. Em seguida, tem reunião da Comissão de Legislação e Justiça, presidida pelo vereador Aerto Luna. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, a vereadora Aline Mariano realiza audiência pública sobre a situação dos mercados públicos do Recife. Às 3 da tarde, tem reunião plenária. Na quarta-feira, às 9 horas da manhã, o vereador Ivan Moraes promove reunião pública para discutir a educação não violenta. Às 2 horas da tarde, reunião da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, presidida pela vereadora Ana Lúcia. Às 3 horas, reunião plenária. Na quinta-feira, às 5 horas da tarde, o vereador Almir Fernando promove reunião solene em homenagem ao Dia do Profissional do Secretariado. Na sexta-feira, às 10 horas da manhã, o vereador Benjamim da Saúde promove reunião solene em homenagem ao Dia dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Acompanhe tudo no nosso site e em nossas redes sociais. Éden Pereira e a Agenda da Semana na Câmara Municipal do Recife.